Fala pessoal, tudo bem? Rômulo Pessoal, olha o andamento do sofá quadrado aí A gente já vai pro vídeo 8 né sobrinho? Vídeo 8 ou 9, eu vou ver aqui e lanço Quem tá acompanhando, quem não viu ainda Tem um vídeo 1, 2 e 3 desde o início, viu? Começando do zero aqui esse sofá Olha como é que ele já tá todo fechado aqui a lateral Sobrinho tá trançando de lá Todas as emendas, elas estão sendo feitas aqui atrás do sofá Apesar de que não vê, né? Mas pra evitar algum problema, já faz por trás do sofá Aí fechamos aqui o encosto, o braço Agora tá fechando a saia, ó Fechou a saia dele Ele tá apoiado aqui nas banquetas Só pra trabalhar mesmo Olha o ângulo da peça E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. É um sofá-chase, eles são duas partes, duas peças, essa daqui e essa segunda aqui que o velho está fazendo. Aí depois elas se encontram, se unem e viram um sofá-chase. O velho está aqui fechando o braço para o lado de fora e encontrando aqui no encosto. É só você puxar ela para cá, ela tem que ficar para cá do ferro. Aí, não, ela vai abrindo. Ah, não dá nada não. Não tem nada não. É só puxar a firme ela encaixando. Ela não pode encavalar, né? Aí na hora que você for emendar, você dá uma esticada. Aqui, ó. O velho está fazendo o encosto, fechando o encosto e o sobrinho já está finalizando a saia ali. Para vocês entenderem aqui, ó. Por dentro dele. Por dentro dele. Por dentro dele. O velho está fazendo o encosto. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.